Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma hidratação capilar poderosa com ingredientes naturais que irá deixar os seus cabelos muito mais macios, hidratados e com brilho. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as próximas dicas. Se os seus cabelos estão ressecados, porosos e sem brilho, eu tenho certeza que você vai amar aprender a preparar essa receita incrível com ingredientes simples e naturais que você provavelmente já tem em casa para hidratar e revitalizar os seus fios. Quer saber como deixar os seus cabelos muito mais macios, brilhantes e saudáveis? Então vem comigo preparar uma receitinha caseira especial. O primeiro ingrediente que nós vamos utilizar é a máscara de hidratação. Além de servir como base para a receita, ela é essencial para fornecer umidade para os fios. Eu escolhi a máscara capilar de mandioca da Paiola, mas você pode escolher qualquer outra máscara da sua preferência. Nós vamos utilizar de duas a três colheres de máscara nessa receita, mas se o seu cabelo for longo ou muito volumoso, você pode dobrar essa quantidade, tá bom? O segundo ingrediente é o amido de milho, também conhecido como maisena. O amido de milho é maravilhoso para o cabelo, pois ele ajuda no controle do frizz e também é capaz de deixar os fios mais alinhados. Nessa receita, nós vamos utilizar ele em pó, sem precisar preparar o mingau na panela. Basta adicionar uma colher de sopa do amido de milho e misturar até ele se dissolver na máscara. O terceiro ingrediente é o óleo de coco. O óleo de coco é rico em ácidos graxos e vitaminas que ajudam a nutrir profundamente os fios, trazendo brilho e maciez. Ele também ajuda a prevenir as pontas duplas e fortalecer os fios. Nessa receita, você pode adicionar uma colher de sopa de óleo de coco. Se na sua cidade estiver fazendo frio e seu óleo de coco estiver sólido, você pode derretê-lo no micro-ondas por alguns segundos antes de adicioná-lo na mistura. E por fim, o nosso quarto ingrediente é o açúcar, que pode ser o refinado, o cristal, o demerara ou o mascavo. O açúcar, por ter ação esfoliante, vai ajudar a diminuir a porosidade dos fios, deixando eles mais alinhados e fazendo com que eles absorvam melhor os outros ingredientes. Nessa receita, vamos adicionar uma colher de sopa de açúcar e misturar bem todos os ingredientes. Agora que a sua receita já está pronta, a melhor forma de usar é aplicá-la nos cabelos úmidos e limpos depois de lavar com o shampoo. Você deve aplicar em todo o comprimento dos fios, evitando a raiz e massagear bem cada mecha do cabelo para que a máscara penetre profundamente nos fios. O resultado é um cabelo muito mais macio, brilhante e hidratado. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e me contem aqui nos comentários qual outra receitinha que vocês gostariam de ver por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo!